Olá pessoal, conheça as novas funcionalidades do E-SickLight 2.0 da Intelbras. Acesse o aplicativo E-SickLight e faça login em uma conta da Intelbras Cloud com seu usuário 100. Selecione opções do mosaico com 9 e 16 câmeras. Escolha o equipamento desejado e clique no botão Play All com novas opções de mosaico. 9 e 16 câmeras. Selecione o botão Mosaico com 9 câmeras ou você pode escolher também a opção do mosaico para visualizar 16 câmeras. Lembrando que a visualização de 16 canais simultâneos pode afetar a performance do sistema. Adicione câmeras aos favoritos. Pressione o dedo sobre a imagem de uma das câmeras e segure. Aguarde até aparecer um ícone verde de seleção. Em seguida, toque nas demais imagens das câmeras para incluir como favoritas. No canto superior direito, clique no ícone estrela. Vamos preencher o campo Nome e adicionar as câmeras que pertencerão ao nome escolhido para as câmeras favoritas. No canto superior esquerdo, clique sobre o menu lateral para visualizar as câmeras cadastradas como favoritas. Você também pode selecionar as câmeras de qualquer DVR para compor o favorito e também pode clicar no Play para colocar as câmeras selecionadas em Live View. Busca facilitada das gravações por data e hora. Assista as gravações a partir da mesma tela em que vê o Live View. Basta arrastar a timeline para a posição desejada. Você pode escolher entre as opções Hoje, Ontem, Dia da Semana e Outro. Na opção Outro, é possível selecionar uma data e hora que deseja visualizar. Escolha uma data no calendário, a hora e os minutos. Importante! Só é permitido a busca com a timeline em modo de uma câmera ou em mosaico de quatro canais. Os mosaicos de nove e dezesseis canais não permitem playback. Vale lembrar que se estiver sincronizado com o Intelbras Cloud, e caso troque de dispositivo, não precisa adicionar câmeras novamente. Basta conectar a conta no Cloud. Este vídeo foi desenvolvido para apresentar as novas funcionalidades do iSIC Lite 2.0 da Intelbras. Dê um like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos conteúdos. Até mais!